O nosso papo hoje é com a renomadíssima arquiteta Márcia Nejaim, que vai falar um pouco sobre as tendências de decoração para 2020 e também sobre o seu novo empreendimento, a loja particular e que mudou de endereço. Como é que você decidiu mudar esse espaço? Sair de lá da Conselheira Guiá para vir para cá para o choque da decoração? Veja, não que a gente não gostasse da loja em si, o espaço lá era um espaço muito bonito, inclusive tínhamos um pé direito duplo que dava um astral diferente, mas nós tínhamos um problema sério de estacionamento. Aí quando surgiu a oportunidade de vir para cá, que é um endereço que ele vai congregar muitas outras empresas do mesmo ramo nosso, a gente achou que ia somar e facilitaria a vida de todos. O que é que está pegando hoje no mundo da decoração? Primeiro a gente começa com a escolha do principal, que é o piso que a pessoa decide, se esse piso é claro, é escuro. Normalmente a partir daí você vai ter um leque de coisas que praticamente é infinito. Hoje em dia você trabalha com cores, com transparências, com madeira, a quantidade de matéria-prima que você pode jogar, que é uma coisa que inclusive confunde muitas pessoas na hora da escolha, hoje em dia é ilimitada. Eu quero uma dica, eu vou montar minha casa. O que é que Márcia Nejaim diria para mim em relação à minha sala? Coloca um piso claro ou escuro? Claro, porque a gente mora numa região tropical, com muita luminosidade e eu até por gosto próprio meu, eu gosto dos ambientes luminosos. Você pode optar pelo branco, se não quiser o branco você vai para o concreto, vai para um off-white, até a própria madeira clara, hoje em dia ela é mais tendência do que a madeira escura. E o que é que é tendência hoje com relação ao mobiliário? Hoje em dia a gente vê muito um mix de coisas de praias diferentes. Você vê peças antigas ou de desenho mais refinado misturadas com peças mais rústicas, com materiais não tão nobres. E você consegue misturar isso e ter um efeito bom. É a questão do estilo de cada um. Tem gente que é minimalista, que gosta de uma decoração minimalista, com pouquíssimas coisas, tudo muito clean, muito branco. Mas o que eu vejo hoje em dia é essa questão que você mencionou, do aconchego. Todo mundo gosta de casa com cara de casa. Dê uma dica para a gente aqui, para o nosso seguidor, para quem acompanha aqui o site Roberto Ajun. Como ele não tem um arquiteto, não tem tempo de contratar um arquiteto, às vezes não tem dinheiro. Como é que ele faz? Veja, eu costumo dizer, se você não pode adquirir tudo de um certo, vamos dizer assim, não pode bancar um custo muito alto, você escolhe uma ou duas peças que tenham uma certa presença e mistura com as outras, entendeu? Então você pode perfeitamente pegar uma peça boa e de repente botar uma não tão boa e vai mesclando. O importante é você estudar a superfície em que você está trabalhando. Se você está trabalhando num fundo de vidro, você não pode botar coisas de vidro, nem espelhadas, porque não vai realçar. Se você está trabalhando num fundo de madeira, você já usa coisas transparentes. O que a pessoa pode e deve comprar agora, para quem está começando a construir uma casa, a decorar uma casa? Eu investiria em cores, nas cores que são mais tendência. No caso, o rosa blush, que é esse tom meio empoeirado de rosa, o verde que continua muito ainda em uso e tentaria fazer o corpo da casa em tons neutros, claros e neutros, porque aí você pode ousar mudar as cores de acordo com a sua preferência. Você me falou também, antes da gente começar a entrevista, que a cerâmica vem de uma forma diferenciada, repaginada. Isso. A cerâmica agora, ela vem com formas mais modernas, né? Com design, um design bem mais moderno do que a cerâmica tradicional que a gente está habituada a usar. Você tem candelabros, você tem garrafas, como algumas que a gente tem aqui na loja. São formatos diferentes, mas com cores, com pegadas de brilho, com pegada fosca, com uma certa textura. Então, está havendo um retrofit na questão da matéria-prima da cerâmica. E você recomenda para as pessoas usarem? Eu acho, porque é uma matéria-prima que ela é sempre bonita, na região da gente foi uma coisa, sempre se usou muito. E acho que o valor agregado dela não é tão alto como uma peça de um metal mais nobre como a prata. E eu acho que os benefícios você consegue dar um toque na decoração que fica super bacana. Agora, para concluir de vez, o que é que Márcia Nejain diz para o nosso seguidor? Diga ali, você vai terminar uma casa, você vai começar uma casa, chamar um arquiteto, chamar um decorador ou a pessoa faz por conta própria? Não, chama um profissional, porque essa história de você fazer sozinha é o barato que sai caro. O profissional pode lhe dar uma dica dentro das suas expectativas e lhe favorecer bastante.